Alemão, partida dura hoje para o Ateniensis contra o Etecaf pela Supercopa, mas vocês saíram muito bem, conseguiram uma bela vitória por 5x3, fala aí para a gente como é que foi essa partida. Cara, o jogo foi bem equilibrado, a gente acabou acordando meio desacordado no começo do jogo, mas a gente deu o nosso máximo e conseguimos sair com a vitória. Primeiro tempo empatado, segundo tempo durante boa parte também empatado, o que vocês fizeram de certo ali para conseguir na reta final deslanchar e abrir essa vitória 5x3? Cara, foi manter a cabeça no lugar, por mais que o jogo tenha sido pegado, a gente manter a cabeça dentro do lugar e a gente conseguiu com a vitória, sair com os 3 pontos e vamos para o próximo. Vai dedicar para quem essa vitória de hoje, quer mandar um abraço, um beijo para alguém aí? Cara, eu quero dedicar para a minha família, para toda a equipe também, que sem palavras, nossa equipe sensacional e é isso. Tá certo, parabéns para você, para o time todo e uma boa sorte na sequência da competição aí. Valeu, meu mano, obrigado.